Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como duplicar páginas do seu site WordPress. Mas antes já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é ter acessado o painel administrativo do nosso WordPress. Então já estou aqui com o meu painel do WordPress aberto. E agora nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e vamos clicar na opção chamada Plugins. Então basta clicar. Será então aberto a página de plugins e aqui vai listar todos os plugins que você tem instalado na sua loja, no seu WordPress. E o que você irá fazer é vir acima e clicar no botão Adicionar Novo. Será então aberto a página de biblioteca dos plugins do WordPress. Então iremos no lado direito, superior na barra Pesquisar Plugins, vamos clicar e editar a palavra Duplicar. Após pesquisar, vai aparecer um plugin chamado Duplicar Página. E é esse plugin que a gente vai utilizar, então basta vir no lado direito dele e clicar no botão Instalar Agora. E após instalar, basta clicar no botão Ativar. E agora com isso, o plugin de Duplicar Páginas e Posts já foi instalado corretamente no seu WordPress. O que iremos fazer é então vir no lado da esquerda, no menu lateral, até a opção de Páginas e vamos clicar. Será aberto então a aba de Páginas e aqui vai estar listado todas as páginas que você tem criado no seu WordPress. E para duplicar agora é bem simples, então você vai na pasta que você deseja duplicar. Então eu vou utilizar aqui a página de exemplo e ao botar o mouse em cima vai aparecer o menu embaixo e agora vai ter um botão chamado Duplicar. Então basta você clicar e ao clicar agora a postagem será duplicada com o mesmo título, porém em rascunho. E você simplesmente pode clicar em Editar. Aqui essa página está com função do Elementor, porém se tiver uma página apenas com Gutenberg, vai ter o Gutenberg. E com o Elementor você pode clicar e ela vai estar com os mesmos recursos, todas as mesmas informações que estavam na página original. E você então pode alterar o nome da página e pode também depois publicar ela com um novo nome que funcionará corretamente na página duplicada. Então agora você conseguiu duplicar corretamente as páginas do seu site WordPress. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!